Hoje você vai aprender, hoje nós falaremos sobre os eventos climáticos O que será que está acontecendo nesse mundo e olha bem o que eu vou falar Há quantos anos eu não venho avisando sobre tudo que está acontecendo Tanto no Brasil quanto no mundo, principalmente a seca no Amazonas A alta quantidade de água no deserto do Saara Sobre as mudanças magnéticas, quantos anos eu não venho falando sobre esse assunto Para vocês terem uma ideia, eu falava há mais ou menos 7 anos, 8 anos atrás Que o Sol era eletromagnético, que não era uma bola de fogo no espaço sideral Até porque não tem oxigênio para ficar queimando Que era simplesmente puramente uma bola eletromagnética E que não possui o seu volume Muitas vezes a eletricidade não possui o seu volume Ou seja, é totalmente possível você atravessar o Sol com uma nave Evidentemente se torna impossível através da condução elétrica Que ali é uma condução de milhares e milhões de volts Mas não tem uma massa ali que impede isso de acontecer Quantas vezes que eu não falo aí? Aí passou mais ou menos 6 meses agora do ano de 2003 Que é quando eu gravo esse vídeo E adivinha quem? Quem falou a mesma coisa? A NASA Ou seja, você vê que tem coisa que os caras não conseguem mais esconder Não conseguem mais esconder Só que hoje nós vamos falar Deixa eu até voltar o microfone para mim aqui Hoje nós vamos falar simplesmente dos eventos Que estão ocorrendo tanto no Brasil quanto no mundo Mas eu vou dar preferência para o Brasil Eu vou rodar alguns vídeos aqui para você poder ver E eu vou dizer uma coisa Isso é só o começo Vai começar uma onda de terremotos Não agora, mas vai começar nos próximos anos Você verá terremotos, terremotos, terremotos Igual acontece no Japão E por que que isso está acontecendo? Já tenho explicado isso há muitos anos Porque você está invertendo o polo magnético Ou seja, quando você inverte o polo magnético As aves Os peixes Eles seguiam através do magnetismo da Terra As plantas Tudo que você pode imaginar Seguia pelo eletromagnetismo na Terra Então o magnetismo no Brasil Ele está se comportando como se fosse um deserto do Saara E o magnetismo no deserto do Saara Está se comportando como se fosse um Amazonas Então está ocorrendo essas mudanças Essas migrações Coisas que cada ano que se passa Nós vamos ver mais E além disso Além disso Nós temos agora um Brasil Que segundo o doutor Enéas Era um país que não tinha terremoto Furacão Não tinha nenhum grande problema Só o ano inteiro É um país É como se Deus fosse brasileiro É um país maravilhoso Só que daqui aos próximos 10, 20 anos Nós vamos ver neve Nós vamos ver não sei o que Granizo Tufão Toda essa grande mudança acontecendo no Brasil E para falar a verdade Para falar a verdade E de certo modo Nem é tão ruim assim De certo modo Nem é tão ruim assim Porque simplesmente Simplesmente Quando você pega outros países Outros países como a China do Norte Onde você tem todos esses eventos Eventos assustadores E ao mesmo tempo Você tem ali Nenhum recurso natural Para os caras viverem Se você acha que a China É maravilhosa Procura China do Norte Você vai entender o que eu estou falando Você vai se assustar Prepara o teu estômago Se você ver vídeo Se você ver vídeo de indiano Fazendo comida com a mão Quando tu colocar a China do Norte Você vai se assustar Já liga para o psicólogo E fala assim Vou marcar uma consulta com você Porque eu vou assistir uma coisa Que o Gordito falou E é inacreditável Já prepara Já prepara Prepara meu irmão Prepara E daí vocês vão entender O assunto aqui Que eu estou falando Primeira coisa Vamos fazer esse vídeo aqui Para a gente poder entender Eu vou tirar o som Também Não tem necessidade Olha Como que as coisas Estão se sucedendo no Brasil Olha como que está Se sucedendo Campeão Eu faço uma pergunta Para você Será que isso aqui é normal? Será que isso aqui é normal? Olha lá Não é normal Não é normal Não é normal Olha aí Uma dica Que eu dou Para quem mora na roça Uma dica Nunca Construa Árvore Perto da sua casa Jamais Plante Uma mudinha Se quer Perto da sua casa Porque o vento Ele é capaz De dobrar Uma árvore Dessa Fácil Igual Manteiga E se você Construir Perto da sua casa Pode ser um grande problema Olha aí Calma Não tem mais Que é só o começo Lá em Goiás Olha Irmão Não sei Que tem noção Olha isso aqui Olha a estrutura Levantando Vê aí Como é que ficou As coisas Pra vocês terem uma ideia Vê aí Como que ficou As coisas Meu irmão Ó Só o começo Eu vou falar Uma coisa Pra vocês Aqui Tá Olha lá Tudo Olha a devastação Não sei o que Eu vou falar Uma coisa Pra vocês Talvez Você vai rir Da minha cara Falar Esse gordito Ai Esse gordito Ele exagera demais Ai meu Deus Esse gordito As coisas Que esse cara Fala Deixa eu contar Uma coisa Pra vocês Eu moro Interior Minas Gerais Tá bom Às vezes Eu fico um tempo Fora do Brasil Às vezes Eu fico na Europa Um tempo Às vezes Eu tô no Brasil Enfim Tá Mas Eu tenho Uma 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 casa Interior de Minas Gerais Uma fazendinha Deixa eu contar Uma coisa Pra vocês Essa fazenda Fica no topo Da montanha Meu irmão Topo da montanha Você tem noção O que é morar No topo da montanha No topo da montanha O raio O raio Ele cai Não é só uma vez Ele cai uma centena De vezes Quando chove A chuva No topo da montanha Ela não cai assim Ela cai Assim Ela vem rasgando A força expressora Da chuva É muito fodida Muito fodida Eu vou falar Pra vocês O que eu faço Pra me preparar Tá É um conselho De pai pra filho Tá Não quer dizer Que eu sou dono Da verdade Não quer dizer Isso Eu tô falando Um conselho De pai pra filho Eu sempre Oro O salmo 91 Dentro da minha Casa Eu tenho Um quadro Que eu coloco Todo o planejamento Familiar da minha família Eu tenho Três cadernos Um pra planejamento Do dia Os objetivos Do dia Um sobre Alimentação Tudo que eu tô Ingerindo durante o dia Pra poder me policiar E também tem Um caderno Só de estudos Que eu estudo Todos os dias Eu tô estudando Segundo a recomendação Do Dr. Lai Ribeiro Todos os dias Do Perdão Esse cara é fantástico Também Do Olavo de Carvalho Todos os dias Tô estudando Meu irmão Eu vou contar uma coisa Pra vocês Todos os dias Eu oro o Salmo 91 Na minha casa Eu já trouxe um livro Aqui Chamado Salmo 91 O Escudo e Proteção De Deus Peggy Joyce Ruth Autora Peggy Joyce Ruth Falando sobre O caso de milagres De quem orou Esse Salmo Então todos os dias Eu oro o Salmo 91 E aí Quando começa uma chuva Eu oro pra Jesus Cristo Eu não oro Eu não oro pra Pra Javé Jeová Iarro Iauê Esses Nome adventista E mórmon Eu não oro Pra essas coisas São Gabriel O pessoal católico São Sei lá quem Eu não oro pra isso Meu irmão Eu oro pra Jesus Vocês vão rir da minha cara Mas eu oro pra Jesus Jesus Cristo Jesus Cristo Ah mas ele Eu oro pra Jesus Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Eu não posso negar Se eu falar mentira Eu vou prestar conta No juízo final Eu posso perder A minha salvação Eu posso perder A minha salvação Se eu estiver mentindo Até hoje Até hoje Todas Todas As orações Que eu fiz pra Jesus Foram atendidas Não tem sequer Sequer Uma única oração Que eu fiz E que não foi atendida Todas Foram atendidas Todas As orações Que eu fiz Foram atendidas Agora É evidente Que eu não fico pedindo Pra Jesus Oh Jesus Tem duas paniquetes Sei lá Como é que se chama Essas moedas de dia Tem duas modelos Da Não sei da onde Eu quero que você manda pra mim Eu quero que elas Saiam de um avião Lotado de batata frita Pulando Com duas maletas De dinheiro E aí elas vão pular De paraquedas E vão cair na minha casa E eu vou fazer A maior maluquice Da minha vida Eu não oro Pra isso Não é esse o propósito Jesus Cristo Ele é o pai O bom pastor O pai Ele ensina Pro filho Ele não quer Se você encontrar Dentro do seu filho Na loucura Não Então o que eu faço Pra Jesus Quais são as minhas orações Eu peço saúde Eu peço segurança Prosperidade financeira Eu Quando acontece uma chuva Na minha propriedade Eu vejo que a chuva Tá fodida Eu oro pra Jesus Pedindo aí Pra preservar a propriedade Pra quem viu Dos anjos dele Pra quem nos proteja Eu oro pra Jesus Pra que a chuva Dê aquela amenizada Até hoje Cara A chuva que veio Em Minas Gerais Tá vendo essa chuva aqui De Labras Eu 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 moro Próximo de Labras Meu irmão Pra quem quiser saber Eu moro próximo de Labras Meu irmão Eu vou contar uma coisa Pra vocês Não caiu Uma telha Da minha casa Não caiu Uma telha Tudo que aconteceu Pra eu não mutir Até agora A parte da manhã Que eu tô gravando esse vídeo É Porque assim Hoje é o dia 4 Que eu tô gravando esse vídeo Esse vídeo vai parar dia 4 Até agora Eu perdi uma lâmpada Uma lâmpada Minha queimou Por causa do raio Uma lâmpada Queimou Eu vou trocar essa lâmpada Não caiu uma telha Agora por que? Porque eu sou o fodão? Eu sou o O bambam? Eu sou o O choc no Não cara Eu sou Meu irmão Eu chupeto o dedo Meu nariz Fico tirando meleca Eu peido Eu arroto Eu limpo a bunda Igual todo mundo Eu não sou melhor que ti não Eu não sou melhor que ninguém não Não sou melhor que ninguém não Você acha que eu tenho asas Que eu sou um anjo? Você acha que Que eu tenho superpoderes? Você acha que é o que? É eu e Jesus lá Dando tapinha Não meu irmão Eu sou igual a você Eu sou o filho de Deus Eu não sou melhor que ti não Aí você tem que colocar nessa cabeça o seguinte Ai Aquele cara Ele é o superpoderes Não Você tem que colocar assim Se aquele merda Ora pra Deus E Deus atende Que dirá de mim Então você tem que começar isso Mas sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas não acreditam As pessoas não acreditam na oração As pessoas acreditam na NASA As pessoas acreditam em tudo que é porcaria Mas não acreditam na oração A oração é sempre a mais negligenciada Ninguém acredita na oração Não Que isso Eu contava Eu tenho foto aqui Eu contava internado Meu irmão Os médicos já estavam pronto pra me botar no caixão Quem me salvou foi Jesus Então você nunca duvide E aí eu digo uma coisa pra você E foi esse ano ainda No começo do ano Então o que eu digo pra vocês E eu acho que é extremamente importante Extremamente importante É não negligencie a oração Não negligencie Agora Tanto Isaías Antiga aliança Quanto Timóteo Paulo Na nova aliança Eles falam o seguinte Não duvide Da capacidade de Deus De resolver o problema Não duvide de Deus Não duvide Quando você orar Tenha a certeza Que aquela oração Ela vai ser cumprida Todo mundo falou do efeito Isaías Nossa Tem uma oração quântica Efeito Isaías A única coisa que o Isaías falou Foi o seguinte Quando tu orar Acredita na tua oração Não duvide dela Não duvide do poder do Pai Foi isso que o cara falou Então basicamente O que eu estou falando pra vocês É pra não duvidar Porque quando você duvida Da capacidade de Deus Quando você ora E tem dúvidas É como se fosse Uma onda do mar Que vai e volta E não vai pra lugar nenhum Então É basicamente O que Timóteo dizia O que Lucas dizia Então Se você for orar Tenha convicção Tenha convicção Pode estar um inferno Pode estar saindo Shazam Pode estar saindo os demônios Ali do céu Se você orar pra Deus Você falar assim Deus me proteja Proteja a minha família Proteja a minha casa Nos torna invisíveis Perante esse mal Se você orar Meu irmão Não duvida Não duvida Que acontece Não é à toa Eu sou testemunho Eu não posso mentir Porque se eu mentir Eu vou prestar conta No dia do justo final Até hoje Todas as orações Foram atendidas Todas Deixa eu voltar um vídeo Só pra gente poder pegar Aqui Essa aqui é a loja Da Havan Rio Grande do Sul Olha aí O cara nunca viu isso Na região que ele mora Ele nunca viu E pela voz do cara Ele tem uns 30 e poucos anos Olha lá Inundou até próximo Da Havan Tá percebendo Por isso que eu falo pra vocês Vocês tem que ter uma consciência Meu irmão Estocar comida É uma atitude sábia Apesar de não ser das melhores Ser autossuficiente Plantar O alimento que você vai comer É a atitude mais sábia Em relação ao eixo humano Agora O mais sagrado de tudo Quando nós estamos falando De sobrevivência De preparação É você estar firmado Na rocha É você ter uma aliança Com Deus Eu vou falar de novo Aqui Vocês vão falar assim Ai senhor Tito Vou falar de novo Meu irmão Você precisa fazer um pacto Com Jesus Cristo Ai meu Deus Ele é um satanista Disforçado Ele deve ter olho de peixe Meu irmão Eu vou contar uma coisa Pra você poder entender Primeiro fator importante Olha só Quando você compra um carro Então lá Você vai comprar o seu O seu Celta O seu Celtinha Primeiro carro Que você vai ter na sua vida Quando você vai comprar o seu carro Você chega na concessionária Você Você fala pro dom da concessionária Assim Vou comprar um Celtinha Tá aqui o dinheiro Pega o carro e vai embora Ou você tem que assinar um contrato Por que o dom da concessionária Não te vende o carro na boca Porque ele não confia em você Porque ele não confia em você Quando você vai comprar um apartamento Minha casa Minha vida O celular Qualquer porcaria Você vai ter que assinar um contrato Quando você vai no banco Abrir uma conta no banco O gerente chega pra você Te entrega Com aquela talaiada De folha Fudida Aí meu irmão Você olha praquilo ali Você tem que assinar Pera aí Mas Eu não posso abrir a conta no banco Só com a minha palavra Perceba uma coisa Seja honesto Seja honesto Você que tá fazendo seus puns aí Seja honesto Seja honesto A palavra do homem Vale alguma coisa? Porque se a palavra do homem Valesse alguma coisa Você poderia comprar carro De boca em boca Você poderia comprar casa Comprar terreno Você poderia abrir conta no banco Tudo Somente falando Ah, eu vou abrir conta Você poderia Mas por que existe sempre cartório Pra fazer autentificação? Por que existe contrato? Por que existe? Por que existe comprovante de pagamento? Porque a palavra do homem Não vale nada Simples assim Se você Que é um porco galoprado Assim como eu sou Se você Utiliza contrato Pra você Pra Ser uma coisa séria Por que Que o Criador do universo Você não firma Um contrato com ele? É simples, cara É simples É simples Da boca pra fora A palavra do homem Não vale nada Nunca valeu nada, cara No mesmo dia Que você está Abençoando Deus Se você Simplesmente Sentir Se abandonado Você vai xingar ele No mesmo dia Que você está Abençoando teu filho Passa dois dias Você está Amaldiçoando teu filho A palavra do homem Não vale nada Então O que você faz? Você faz um contrato Só que um contrato espiritual Se chama pacto Contrato espiritual Se chama pacto Pacto É um pacto É um contrato espiritual E aí Muitas vezes Você utiliza até sangue Porque o sangue É onde está a alma Do ser humano O que você vai fazer? Eu, tal pessoa Aceito Jesus Cristo Aquele que morreu E ressuscitou Dentro dos mortos Eu aceito ele Como meu salvador Ele é meu Deus Ele é o meu Senhor Eu acredito Que ele vai Voltar Pra 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 poder nos salvar Eu acredito nele Na salvação Dele A partir desse momento A minha alma A minha vida Se dedica É de Jesus Cristo Não é dos homens Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Meu irmão Você acha mesmo Que na terra Onde nós estamos Você acha mesmo Que existe a possibilidade A possibilidade do isentão? Você acha que você vai dar uma de Nando Moura? Você acha que vai dar uma de Marcelo Brigadeiro aí, meu irmão? Você acha que vai dar uma de isentão? Campeão Entenda uma coisa Existe O mal E existe o bem Não existe o meio termo Aquele que é indeciso Ele vai pro mal do mesmo jeito Ele é contabilizado pro mal do mesmo jeito Isso é bíblico, cara A Bíblia isentão É a pior escória que tem Pior que tem Então O que eu tô tentando explicar pra você Eu acho que isso aqui é muito interessante É o seguinte A própria Bíblia nos ensina A escolher um lado Meu irmão Não tem como Você falar assim Ai Eu não quero me envolver com o mal Não quero saber de nova ordem Parará, Pruru, Mundial Agenda da ONU Não quero me envolver com nada disso E também não quero me envolver com Jesus Ó, eu vou comprar um terreninho aqui Eu vou ficar quieto na minha Irmão Eu não dou Eu não dou 3, 4 anos Se tanto o mal quanto o bem Começar a infernizar a sua vida Não tem como Não existe um continente Onde o mal não atue E nem o bem atue Os dois atuam Não existe, cara A diferença é que o capeta Pra qualquer coisa que ele faz Ele te cobra Ele cobra caro Cobra caro, meu irmão Quer ser rico? Ele cobra caro Quer ser famoso? Ele cobra caro Agora, o Deus Todo-Poderoso Não te cobra nada Porque ele já tem tudo, né? Como ele já tem tudo Ele não te cobra nada Então você tem que escolher um lado Eu escolhi Jesus Cara, você tem que escolher O seu lado aí Aí quando você faz uma Você firma Em Jesus Cristo Sabe o que acontece? Você que não tinha dono Você que vagava por esse mundo Sem fazer uma escolha E muitas vezes o capeta Fazendo artimanhas pra te ferrar Você passa a estar do lado de Cristo Ou seja Você firmou um contrato com ele Agora, meu irmão Usa a prudência A sua sabedoria Sendo filho de Deus Se tornando um enxerto na oliveira Voltando de novo pro ramo da oliveira Sendo filho de Deus Peça e o seu pai lhe concederá É isso O próprio Messias fala Tudo que pedires em meu nome Deus vai conceder a vocês Ponto Final Quando falo a Deus É a manifestação de virtude máxima de Deus Então, campeão O que eu digo pra você É o seguinte Tá firmado na rocha em Jesus? Orem Faça o teste Faça o teste Tu vida do poder de Deus Você vai fazer um teste Agora Se você ora Com receio Pé atraso Duvidando também Essa palavra É a palavra mais correta Você Não vai funcionar Cara Eu Essa chuva de ladras Eu peguei Fudida Com 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 Não sei se foi esse vídeo aqui Em específico Mas Cara As coisas Dobrando Assim Dobrando Dobrando E eu vou dizer uma coisa pra vocês Meu irmão Minha casa ficou intacta Agora Eu não posso garantir Que minha casa vai ficar intacta pra sempre Não posso Não tenho bola de cristal Mas Firmado na rocha de Jesus Sempre que tiver um problema Eu olho pra ele E resolve Então Se você mora no Rio Grande do Sul Meu irmão E lá no Rio Grande do Sul É pior Porque lá Mais Santa Catarina E Rio Grande do Sul Mas irmão Vou contar uma coisa pra você Você que tá morando Na boca do olho Do furacão Eu se eu fosse você Eu já estaria firmado com Jesus Há muito tempo Eu estaria firmado com Jesus E não só firmado com Jesus Como eu também tentaria morar em lugares montanhosos Montanhosos Pra quê? Pra não sofrer tanto o impacto da chuva Né? Porque a coisa é bizarra É bizarra Bom Espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês A inversão magnética Ela tá ocorrendo Tá ocorrendo É como eu sempre falei aqui no canal Ano após ano É um ano pior do que o outro Além do governo Cava Destruindo O país inteiro Né? Que é pior do que bomba nuclear Nós temos a inversão magnética Também contribuindo pra isso Não quer dizer que o mundo vai acabar Não é isso, cara Só que a vida vai ficar cada vez mais difícil Mais difícil Por isso que eu sempre falo pra vocês Firmem na rocha Firmem na rocha Firmem na rocha Que é Jesus Cristo Aí vem um monte de agloprato Falar assim Ah, esse não é o nome Então tá bom Vai lá no meio da floresta E começa a invocar esses nomes estranhos Meu irmão Eu faço um desafio com você Eu e você Três horas da manhã Meu irmão Quando for duas e quarenta e cinco Eu e você Nós vamos andar a duzentos metros Pra dentro da floresta Eu vou proclamar o nome de Jesus E você proclama qualquer nome Que você quiser Que não seja de Jesus Vamos ver quem vai voltar feliz aí Vamos ver quem vai voltar feliz Aí talvez você entenda o poder do nome de Jesus Só assim pra você entender Só assim pra você poder entender Meu irmão Você duvida do nome de Jesus? Acha que o nome é outro? Se emboca na floresta Três horas da manhã Usando outro nome Uai Você não confia no outro nome? Você não tem Eu me embocaria Três horas da manhã A gente faz um desafio Nós dois aí Você se embocaria com esse nome estranho Eu me emboco com o nome de Jesus Vamos ver quem volta Ileso aí Ah não quer né Não quer né Talvez o nome que você esteja proclamando É o nome de uma entidade Vai lá Chama a entidade Três horas da manhã Na meia da floresta Pra tu ver o que acontece Chama Então para de falar Que o nome não é esse É Jesus Cristo sim Se esse nome não fosse verdadeiro Não operava milagres Ok? Viu? Sabichão Então fica aí a dica Pra cada um de vocês A dica O que eu De pai pra filho O que eu posso fazer Eu faço Agora só pra gente poder finalizar As vagas do conteúdo prêmio Estão abertas Restam duas vagas Duas Duas vagas Você vai ter o meu telefone Pessoal O meu telefone Pra conversar diariamente comigo São mais de 100 aulas Grupos de apoio A gente tem grupo de Mochave Grupo Redpill Medicina Natural Grupo de Bitcoin Marketing Digital Freelancer Eu se eu fosse você Eu participava Vale cada centavo Vale muito a pena Nesta turma de agora Três anos de acesso E suporte Na descrição Aqui desse vídeo Tá bom? Quem quiser Ele fica Se pra me dar de vaga Tá aqui na descrição Do vídeo Tá bom? Vou ficando por aqui Fique na paz Tchau